Olha meu povo, diretamente da Guilherme Rocha, Padre Mororó. Olha quem está aqui. O meu artista preferido, o espaguete. Ao vivo. Vamos ali na minha churrascaria, vem aí na esquina. É aqui macho, ali ó, na esquina aí. É aí ó. É aqui macho, ali ó. Nessa esquina aí. Eu vou pra ali pra propagandar a mulher agora. É agora macho, é minuto só pra tu ver. É aí na esquina aí. Nessa esquina aí. Agora aí. É agora aí, né? Amanhã eu passar. É agora, mas vai todo mundo pra lá. Reunião. Eu vou lá pra curra agora. Reunião pro projeto do governo, mano. Propagando o jogo do homem lá. O negócio de governo eu ganhei 25 mil, não recebi ainda. Eu ganhei 25 mil do governo, não recebi ainda. Olha o carro, pai. Quem é o governo do estado? Camilo? É o Caminho de Santana. Olha Camilo, paga o rapaz, rapaz. Paga o povo. Paga o povo. Paga os moris pra receber o dinheiro. É de tal aí. Saiu. Foi aprovado de dinheiro. Até agora é nada. Ei Paulinho, Paulinho. Vem cá. Vem cá, Paulinho. Dá uma força pra eles aqui. Peça o Camilo dar o dinheiro dele aí. Camilo, vai lá. Vem cá. Eu sou Paulinho. Eu sou Paulinho Hans. Doutor Camilo Santana. Nós somos artistas de rua. O estado, a cidade, as pessoas, a sociedade precisa dos artistas de rua. É. Porque somos nós quem proporcionamos o show pras pessoas que não podem pagar no teatro, que não podem pagar numa casa de show. Então nós estamos nas ruas. É. Luiz Carlos Show. Paga o rapaz que tá precisando. É Luiz Carlos Show. Dá uma força aqui. Vai Luiz. Cadê o Camilo pagar os homens aí? Paga os homens aí? Paga os homens, o Edital. É, não precisamos de uma força né, Luiz. Não, eu estou devendo a ele. Ele está devendo. Quem está devendo? Camilo, o governo. Camilo. Camilo, paga o homem. O homem precisa. Até o Benico está vazio. Está vazio porque ele não está se alimentando. O Benico está vazio. Olha o Debil. Debil, diga ele. Ajuda ele. Dá uma força a ele aí. Camilo, pelo amor de Deus, pague o homem. Pague o Edital. Pague o Edital pro esse pessoal levar alegria pro povo. Tá vendo aí Camilo, tô aguardando a resposta agora. Camilo, a gente tá maguinho aqui, mas não é de fome mesmo, é fome. Fome zero. Puta que pariu. Eu vou lá, valeu galera, valeu. Leia esse grande cinegrafista, produtor. É viado também, é viado. É viado, é vaitor. Queimador de carriquera. Valeu pessoal. Valeu. Tamo aqui na Pada de Mororó com Guilherme Rocha.